Música Decorreu no passado dia 30 de outubro, quarta-feira, o já habitual encontro da Telex Free no hotel Meliá em Braga. A Telex Free é uma empresa sediada nos Estados Unidos da América que promove anúncios online através de parcerias com divulgadores espalhados um pouco por todo o mundo. Nesta sessão em Braga, muitos foram os que aguardaram pacientemente que as portas do auditório se abrissem para assim poderem assistir à troca direta de informação com os líderes nacionais presentes durante a sessão. Estou envolvido neste fabuloso projeto da Telex Free, é o fenómeno da década. Trabalho em multinível há mais de 20 anos, nunca vi um fenómeno como é este projeto. Os serviços de VoIP fora de série, aqui qualquer pessoa ganha dinheiro mesmo sem patrocinar. Venha urgentemente ver aquilo que se passa nos eventos em Portugal. Está tudo ao rubro. Já testou no multinível há alguns anos, descobri este projeto recentemente e estou verdadeiramente impressionado com as potencialidades que o negócio tem e com o plano de compensação. É verdadeiramente incrível. Um encontro muito produtivo, onde muita informação foi partilhada e transmitida e onde todos puderam participar e aprender como funciona esta grande empresa que promete relacionar vidas. Eu estive durante vários anos ligada ao ramo imobiliário. Há uns meses atrás conheci a Telex Free, achámos este projeto fascinante, começámos a trabalhar nesta empresa. Estamos neste momento com uma equipa fantástica, toda ela com ganhos fabulosos. Estamos todos super entusiasmados. Conheço a Telex Free há mais ou menos 5 meses e porque faço multinível e estou envolvido nesta área já há mais de 15 anos, levei uma surpresa, uma surpresa enorme e estou vos a convidar naturalmente a serem surpreendidos, vocês que venham à sala, venham ver como é que tudo funciona. De certeza absoluta que vai ser algo muito, muito bom, não só para vocês, mas de certeza também para toda a vossa família, porque eu tenho a minha família toda envolvida e está a ser uma satisfação total. Entre eles, uma participação muito especial vinda diretamente da Madeira para este encontro, Paola Alecci, uma das principais impulsionadoras do projeto no continente europeu. Quero vos fazer o convite para que conheçam a Telex Free. Somos divulgadores todos satisfeitos. Fazemos a Telex Free de corpo e coração. De profissão anterior, está a ligada à área imobiliária. Neste momento, estou de corpo e alma na Telex Free. Presentes também estiveram líderes como João Paulo Silva, Hélder Coelho, Fernando Silva e Sérgio Carvalho. Sou um divulgador de Telex Free. Eu há oito meses atrás iniciei este projeto, foi-me apresentado por um amigo, achei interessante, comecei a desenvolver o projeto, comecei com uma central, ao fim de dois meses, um mês e meio, dois meses, comprei mais dez centrais. Passado dois meses, fiquei com os 23 centrais, hoje tenho 50. Eu, profissionalmente, sou comercial, trabalho no mercado exterior e não conheço nenhum projeto até este momento que me possa dar estes rendimentos. Sou divulgador de Telex Free, entrei na Telex Free há seis meses, fui-me apresentado por um amigo, estou contente, tenho ganhos simplesmente fantásticos, já temos uma equipa forte e pedi a todos que viessem ver este projeto que é fabuloso e estão convidados por nós e a gente em si para vir a ver este projeto. Conheci este projeto da Telex Free há nove meses atrás. Neste momento estou com resultados fantásticos. Queria convidar a todos vocês para conhecerem este projeto porque tem realmente mudado vidas a várias famílias, em Portugal e não só. Neste momento estou com 28 centrais family, o que me gera rendimentos impensáveis, que nunca pensei ter estes rendimentos no mercado tradicional. Durante a sessão, muitos temas foram abordados, muitas dúvidas foram esclarecidas e no final a satisfação era generalizada. Uma sala que foi pequena para acolher todos aqueles que quiseram marcar presença neste encontro em Braga, no Hotel Meliá. Muitos foram os divulgadores e curiosos que passaram pela conferência, partilhando experiências e testemunhos do trabalho que se tem vindo a desenvolver junto da Telex Free. Novos encontros serão agendados. Fique atento a esta que pode ser a oportunidade pela qual sempre esperou para mudar a sua vida. Sempre, sempre, Telex Free! Aplausos